Lembrando também que entrou também 2.000 Futebol Points, tá rolando um vídeo aí, né rapaziada? Então vou aproveitar e fazer o videozinho aí, postar no canal aí, né? O esquema da transmissão, né? Não tem erro, é só você expir aqui, tá no banner aqui, ó. Pra quem não tá chegando no canal aí, deixa o seu like, se inscreva. Bom, eu vou tá fazendo vídeo, galera, então a galera que chegar no vídeo aí, né? Que não consegue ver na live, mas vê no vídeo, deixa o seu like, o seu like é importante, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, que assim o YouTube vai notificar mais pessoas pra live, beleza? Então, deixa eu dar uma mostradinha aqui rapidinho, onde é que tá aqui, tá no banner, tá aqui, ó. Assiste e ganhe, assista e ganhe 2.000 Futebol Points. Semana passada tinha umas de 500 Futebol Points, agora tá dando 2.000 Futebol Points, tá ali, ó. É... Futebol Internacional Camp Representative, se note que esteja, assista a transmissão e ganhe 2.000 Futebol Points, tá aqui, ó. Vamos dar aqui pra rapaziada aqui, ó, é só clicar. Já tá aqui, né? Você clica aqui pra transmitir, e aí automaticamente tá lá, ó. Os 2.000 Futebol Points vai pra sua caixa de entrada, beleza? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês, é pequeno, é curto, é prático e é direto, valeu? Tamo junto, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações e não perca as novidades. É só clicar, vocês viram aí, já era. Vou ali na caixa de entrada pra vocês verem que o negócio funciona mesmo, já era. Vocês viram lá, eu tô com 30 mil, tá lá, ó. Tá lá, 2.000 Futebol Points, entrou hoje no dia 17 aí, é só clicar e resgatar ali. Vocês vão ver, tá lá, tudo lindo, recebido, 32 mil tá na minha conta lá, valeu? Tamo junto, deixa o seu like, o seu like é importante, se inscreva no canal, ativa as suas notificações, lives todos os dias, YouTube e Twitch, que é nóis. Abraço! Tá aí, gravei, depois eu vou fazer o cortezinho e vou postar no canal aí, pedindo... Transcrição e Legendas Pedro Negri